Gratidão, gratidão, meu Deus! Gratidão, meu mentor Uriel! Gratidão, Universo! Gratidão! Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Já deixando aqui meu forte abraço para todos os meus inscritos, os antigos que me acompanham aí desde o início, os novos inscritos, muito bem-vindo, tá? Meus consulentes, onde a gente está aí diariamente nos trabalhos, nas consultas, essas pessoas que tiveram transformações do seu eu, que realmente mudaram de perspectiva, mudaram de vida, mudaram de postura. Sou orgulhosa de vocês, estou orgulhosa de vocês. Sabe por quê? Porque quando recebo esses depoimentos, Zuri, mudei de postura, através dos seus ensinamentos, não que eu seja sábia, mas eu tento orientar para aquilo que é certo, diferente disso, diferente disso, é errado. E vocês sabem, quem me conhece, que eu tento, eu faço o possível, o impossível, para passar para vocês uma postura, uma postura tranquila, uma postura digna de se tirar o chapéu. Então, eu agradeço muito, muito, muito a Deus, muito ao universo, está por me dar essa oportunidade de estar acompanhando aí centenas e centenas de pessoas que me procuram todos os dias, ok? Meus amores, eu vou deixar para vocês aqui, porque foi assim, espiritual mesmo. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, que diz assim, Se veio a soberba, virá também a vergonha, mas a sabedoria está com os humildes. Forte isso, né? Soberba para quê? Se engrandecer para quê? Somos todos iguais, somos todos irmãos? Para que nariz em pé? Reavalie suas posturas, olha para o lado, olha para o teu próximo, na mesma altura, tá? Você não está num patamar maior, somos todos iguais. Gente, energias predominantes para o dia 2 de julho, sexta-feira, vamos lá! Aries, Ariano, Ariana, sexta-feira com cara de trabalho, é final de semana mais. Na sexta-feira, os trabalhos intensos aí para você, viu, Ariano, Ariana, você aí que trabalha, tá? Um acúmulo aí de trabalho nessa sexta-feira que vai realmente deixar muito cansado, estafado, cansada, tá? A energia aqui, ela não está lá, essas coisas não, mas a espiritualidade te honrando aqui nessa sexta-feira. Isso na parte da manhã, tá? Vai ser bem cansativo. Quando chegar mais a parte da tarde, vai dar uma aliviada, então você já pode dar uma relaxada, tá? Curta a família! Observe se você não está deixando ninguém de fora. Dezenas de sorte para você, 57, 35 e 92. Vamos agora para touro, taurino, taurino, olha só. Evite as discussões nessa sexta-feira, porém, preste muita atenção. Não queira para os outros o que você não quer para você. Tudo indica que você vai falar coisas, né, que você também não gostaria de ouvir. Então evite essas palavras duras nessa sexta-feira. Movimentos, sim, pequenas viagens nesse fim de semana, passeios, passeios com pessoas queridas, tá? Boas companhias e, de repente, aí, um reencontro ou nascendo aí um novo sentimento por alguém. Então, dá só uma amenizada aí nas suas palavras, viu, taurino, taurina. Dezenas de sorte para você, 03, 17 e 28. Vamos agora para gêmeos. Opa! Geminiano, Geminiana. Olha aqui, mudança de postura, Geminiano, Geminiana. Olha só, dá uma mudada de postura aí. Se você estava correndo atrás, não corra mais. Se você estava tendo atitudes infantis, não tenha mais. Sabe por quê? Porque a espiritualidade, ela quer te dar uma situação a qual você está esperando há muito tempo e está esperando a sua mudança de postura. Viu, Geminiano, Geminiana? Tudo indica que você, com essa mudança de postura, nessa sexta-feira, você vai se dar muito bem. Tá? Ame mais, sorria mais, beije mais. É. Sabe aquela pessoa que você ama, mas quase nunca você diz? Hoje, no caso, amanhã, sexta-feira, é dia de dizer eu te amo. Meu filho, meu marido, meu namorado, minha mãe, meu pai, meu amigo, minha amiga. Ok, Geminiano, Geminiana. Muda de postura, porque a espiritualidade quer te dar algo assim, bem, bem satisfatório. Dezenas da sorte para você. 55, 47 e 19. Vamos agora para câncer. Geminiano, Geminiana, viagem sim, reencontros com pessoas aí do passado, te trazendo alegrias, emoções fortíssimas, viu, Geminiano, Geminiana? Esse final de semana vai te dar o quê? Prazeres, prazeres, assim, do coração, da alma. Você vai se sentir vivo, viva nessa sexta-feira, olhando as coisas com possibilidades aí de melhorias, tá? Você que estava numa vibe aí mais fraquinha. Tudo indica que você vai se reencontrar alguém que mexeu muito com você no passado, tá? E que vai te dar, assim, momentos de alegria, de prazer, de tranquilidade, né? E vejo que também pessoas, assim, nesse reencontro, assim, tipo que bem emocionados. Bem emocionadas, tá? Olha só. Só cuide com pessoas que realmente, assim, tentam te atrapalhar de uma forma indireta. Tipo, jogando piadinhas indiretas, falando, é, fulano falou, é isso, isso de você, ó. Nem tudo é verdade, tá? Então, não aguenta aí. Dezenas da sorte pra você, 55, 63 e 49. Vamos agora para Leão. Opa, Leonino, Leonino, estruturas aí, familiar, alianças trabalhistas, aliança amorosa, saúde em alta. Você que tava meio dodói aí, viu, Leão? Você aí se recuperando, alianças aí sendo proporcionadas a você. Pode ser aí uma aliança trabalhista, alianças aí de sociedades, num amor muito positivo pra você. Aproveite essa sexta-feira, mas curta mesmo, que eu vou vibrar no teu signo, viu, Leão? Dezenas da sorte pra você, 55, 72 e 90. Tá, vamos agora para a Virgem. Virgem, Virgem, Virgem. Opa, espiritualidade. Ai, gente, que bonito. A espiritualidade aí chegou pra te dar aquela mãozinha. Decida-se pelo que é certo. E é isso mesmo, o seu presente aí, nesses caminhos aí. Nos caminhos da espiritualidade. Nossa, você pediu tanto, tanto, tanto. E aí você agora recebendo, tá? Parabéns. Virgem, 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 continuem nessa vibração aí positiva com a espiritualidade que você só tem a ganhar. Feliz por vocês, tá? Dezenas da sorte de vocês, 55, 79 e 63. Vamos agora para a Libra. Libriano, Libriana. Cortes, transformações, sim. Não vem como colheita. Cortes aqui seria de quê? De amizades que não são verdadeiras com você. Isso é bacana, positivo. Transformações aí, mudanças. Pode ser também no trabalho. Cuidado com pessoas aí no trabalho, tá? Pessoas espertas aí te observando. Nem todo mundo é o que diz ser. Então você toma muito cuidado, viu, Libriano? Alguém aí querendo dar uma puxada de tapete em você. Relacionamentos aí sendo olhados por outras pessoas de forma invejosa. Se cuide aí, se mantenha uma proteção espiritual aí para evitar aí a sobrecarga de olho grande, inveja, demanda, tá? Esse corte aqui, ele não é na parte negativa, não. É bom, porque aqui tá vindo como corte de coisas ruins que poderiam estar te afetando. Então já agradeça também. Mas observe. Dezenas da sorte pra você. 55, 0, 5 e 93. Vamos agora para Scorpio. Scorpiniano, Scorpiniana. Alegria, felicidade, sim, sabe? Essa sexta-feira você pode se soltar, descansar, relaxar, né? Na parte da noite. Pra quem não trabalha, vai ser uma sexta-feira. Já vai começar já na tranquilidade. Então aproveite aí essa harmonia, dessa paz aí que a espiritualidade está te proporcionando, tá? Por merecimento. Deixa essa criança aí fluir. Sabe aquele dia que você está zen? Vai ser esse dia, Scorpio. Essa sexta-feira, esse dia 2 de agosto. Então aproveite aí bastante, tá? Tudo indica que você, à noite, poderá ter surpresas, saídinha com os amigos, ou quem sabe com aquela pessoa, né? Que você está de olho. Vamos agora para... A dezenas da sorte para Scorpio. 55, 29 e 38. Vamos para Sagittário. Ô, Sagittariano, que legal aí. Alegria, felicidade, transformações, reencontros, reconciliações, parte familiar aí bem bacana, estruturada, possíveis aumentos de família, reencontros familiares também, tá? Alguém que você não via há muito tempo chegando aí, né? Te fazendo uma visita, ou te ligando, ó, cheguei, vamos ver. Tipo isso. Ou até uma pessoa do passado aí, querendo de novo a sua companhia, tá? Curta bastante essa sexta-feira. Dezenas da sorte para você, 17, 04 e 29. Vamos agora para Capricórnio. Capricorniano, Capricorniano, notícias sim, tá? Notícias de amigos, pessoas próximas a você, notícias que você está esperando aí há bastante tempo. Saia da tua torre. Saia da tua torre e aproveite essa sexta-feira. Processos, para quem tem processos, para quem tem alguma coisa na justiça aí perfeito, tá? Muita positividade aí nesse dia. Tá esperando o telefonema? Trabalho? Também muito positivo. Então aproveite essa sexta-feira aí, já para você planejar aí a sua semana que vem, porque há algo aqui dizendo, algo não, né? Espiritualidade dizendo que você vai se dar muito bem na semana que vai se iniciar aí, na próxima semana, tá? Com relação ao trabalho, com relação ao dinheiro. Então aproveite isso aí. Dezenas de assuntos para você, Capricórnio. 55, 28 e 46. Vamos agora para aquário. Aquariano, aquariano, as dificuldades, elas existem, mas para serem superadas, tá? Na parte sentimental, você está meio com a vibe lá embaixo. Levante seu astral, não se permita sofrer, não se permita chorar. Você pode tudo o que você quiser, acredite na espiritualidade, acredite no amor, acredite na confiança interior. Se você obter isso dentro de você, você pode tudo, tá? Você pode guerrear e com a espiritualidade fica tudo muito mais fácil. Surpresas para você nessa sexta-feira, viu, aquariano, aquariano? Só não veja as coisas de maneira intransponível. Seus problemas vão ser solucionados, porém acredite. Acredite, acredite porque você pode tudo o que você quiser. Dezenas de assuntos para você, 55, 74 e 93. Vamos agora para peixes. Meu peixinho querido, meu peixinho querido. Desafios aí chegando ao fim, fim de sacrifício, decisões sendo tomadas para muitos aí assertivas. Já agradeça mesmo porque a espiritualidade esteve com você aí. Fechou-se um ciclo iniciando um outro e diferente. Tipo, sabe esse mês? Vai ser, ó, o mês de realizações. Então, meu peixinho querido, não desista, tá? Você chegou. Então é agora, é a hora de colher. Fim do sacrifício aí. Os desafios sendo aí sanados, tá? Sendo aí conquistados. Então, não perca a chance de se fazer, se mostrar bondoso, grato, porque a espiritualidade está dando muito para você. E você, às vezes, nem observa, tá? Nas pequenas coisas. Então, meu peixinho querido, aproveite essa sexta-feira. Decisões, elas vão ser tomadas, mas vão ser, sim, tomadas como devem ser. Assertivas. Assertivas. Acaba o sacrifício aí. Sabe aquele problemão? Vai ficar lá pra trás. Dezenas da sorte pra vocês. 05, 27 e 48. Meus amores, gratidão, gratidão. Beijos a todos vocês. Breve de volta. Sorteio, gente. Sorteio. Fica ligadinho, ligadinho aí. Beijos de luz, gratidão, gratidão e namastê. Beijos de luz, gratidão e namastê.